Eu sou Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria, Mauro Betim. Pois é, grande sabedoria e modesta sabedoria. Humildade é minha maior virtude, não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar não, eu sou de defender. Eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. Daqui a 90 minutos, meus amigos, vamos chegar à metade do caminho dessa competição. Meteu a bola para o cara correr. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Isso aí é falta e o juiz confirma. Será que ele vai levar cartão? Não, não, o juiz prefere não mostrar o amarelo. Passou raspando e o goleirão ficou só torcendo para ela não entrar. Não, não, o juiz prefere não. Não sei não, estou achando que esse passe aí está cumprido demais, hein? Olha a chance! Mas pera lá, que pretensão, né? Estava longe demais, cara. Ele não tem um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. Está certo, está saindo pelo chão, dificulta a defesa. Olha só que bola enfiada pelo alto. Uma defesa espetacular! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Fez o passe por entre os zagueiros. Pode ir levando até aparecer alguém. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Impedido. E errou o tempo da bola. Foi só isso. Não tem mais ar. É só ele o goleiro. Olha só que grande arrancada. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Final do primeiro tempo. Aqui ainda não há gols. Vai começar outra vez. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Um passe rasteirinho. Beleza. Meteu no meio da defesa. Ele dominou bonito o lançamento em profundidade. Mas aí perdeu a chance. Começou bem o segundo tempo lá na frente para cima do adversário. Boa jogada ali pela esquerda, mas não tem nenhuma opção de passe. Mandou de longe para a área. Chegou e cortou. Olha que lançamento ele fez. Um grande drible. Ele vai para cima. Ele bem que tentou a jogada, mas a defesa chegou e desarmou. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. 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 Recebeu a falta e terá uma oportunidade na cobrança. Que bola metida na ponta, hein? Bateu pra frente. Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Pontinha mais atacante do que zagueiro, como é que perde esse lance? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Gol! Está faltando um pouco, se o time não bobear, vai ganhar. Desse jeito, não tinha como perder o gol, ficou fácil demais. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Então, voltamos ao jogo. 1 a 0. A mesma raça que tiveram pra passar a frente, vão precisar pra segurar o placar. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Que bolaça! Colocou a bola na frente. Colocou a bola na frente. Que belo lançamento! Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. O juiz encerra o jogo, quem não viu o jogo, não acredita que esse 1 a 0 resolveu o problema. Algum comentário sobre a partida de hoje? É, eu até concordo com o treinador. O importante hoje é não sofrer gols. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.